Esse mal, o Paulinho vai ser capaz de decidir a nossa sorte nesse vídeo, galera Olha só, se eu abrir ele aqui, existem duas lâmpadas, né? Uma dela vai ter o gênio do mal, galera E na outra vai ter o gênio do bem, que vai conseguir, tipo assim, realizar o nosso desejo mais fácil Ele vai ser gente boa, né? Porém, hoje a gente vai ter que decidir, Paulinho, qual lâmpada que a gente pega O da esquerda ou o da direita Ó, a gente não vai saber mais porque eu tô... Você tá trocando elas? Eu tô trocando daí, nem lembro qual que é mais, Paulinho, não lembro qual que é mais, qual que é quem Puxa aí uma, puxa aí uma, puxa aí uma Mano, tá bom, o Paulinho pegou da esquerda, eu peguei a da direita aqui Fechou, Paulinho, ó, vamos testar agora, ver quem que pegou o gênio do mal e o gênio do bem Cheira aqui, cheira aqui, eu sei que tem um nariz de verdade Deixa eu dar uma cheira dela Tá sentindo o que? Cheiro de queijo? Mano, tem cheiro de queijo nátil aí, velho, agora eu não lembro quem que gosta de queijo nátil Eu também não lembro, velho, eu não lembro Ó, vamos fazer o seguinte, pra gente descobrir, dá uma esfregadinha aí na sua camisa, tá ligado? Esfrega aí, vamos ver qual que vai ser que vai vir, vai, Paulinho 3, 2, 1 e... Cadê? Era ele que gostava de nátil? É... Nátil? É... Calma lá, Paulinho, esse gênio, ele é vermelho E lembra do gênio vermelho que a gente teve? Que aí eu sou minha lâmpada O narigudo aqui, o narigudo aqui Mudou a voz, haha, ó cara, pra você ter noção que não fui eu, dá uma cheirada aqui, ó, tá vendo? Você conhece o cheiro do seu casulo, tá vendo? Não fui eu não, filho Essa aqui não é minha não, essa aqui é de um cara que eu não gosto O quê? Você não gosta dele? Não gosto Vai ter briga hoje, vai ter briga hoje, ó, faz o seguinte Paulinho, fica com o seu gênio aí Que gênio? Nem tem o lâmpada Ó, seguinte, ó, vermelhinho Esse daqui é o cara que, tipo, te invocou do seu sono profundo e tudo mais, entendeu? Foi ele, então? Foi ele Eu vou te dar uma ajuda aqui pra você já, usa isso daqui Caramba, ele é gente boa, Paulinho, vem, vai, coloca aí Vai, Bobão, eu falei pra você que era só um psicológico, psicológico Isso aí ajuda Ah! Meu Deus Meu Deus Ele te deu um ódio, mas deixa eu ver Pode, eu tô indo, pode, eu tô indo É um ódio de controlamento? Que isso? Meu, meu, pera Gênio Mano, deixa eu ver esse negócio Toma aqui, toma aqui Deixa eu ver esse negócio, deixa eu ver esse negócio Vamos ver Caraca, que isso, galera? Mano, o negócio é muito zoado, olha aqui, mudou minha Eu não consigo ficar com isso aqui Ó, Paulinho, já que ele te deu e tudo mais, né? Ele é o gênio, você tem que ficar usando isso daqui, então Entendeu? Tá louco Até o próximo desejo, Paulinho, ó E, por enquanto Mas eu nem fiz o meu desejo Nada, nada, nada Nada, nada Fica usando, Paulinho Você tem que usar É o que se é o gênio que te deu, você tem que usar Ó, eu vou puxar o meu aqui Já, eu já sei qual que é o meu, né, galera? Imagina ver um amarelo Um laranja, Paulinho, que é pior do que esse aí? Pera aí que eu tô tentando olhar pra você, calma aí É atrás, é atrás Aí, aí, tá vendo? Olha a cara do Paulinho Meio de mau humor, né? Mais ou menos Depende do dia É, hoje você tá com o amor, assim, mais ou menos Hoje eu tô com o amor mau Se ferrou, Paulinho Se ferrou E eu já vou esfregar aqui o meu em 3, 2, 1 E apareça Meu gênio Uuuuh Oxê Quem, quem te chamou eu aqui? Meu Deus do céu Não sabe nem chamar o negócio direito Opa Que que é isso? Ah, meu amigo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Quem te chamou o Tobia? Quem é que chamou esse barbudo feio aqui? Caramba Ó, calma Não quero mais, não quero Não, 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 não Ô, 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 roxinho Foi você que me chamou? Foi você que me chamou ele? Caramba, velho Tá acontecendo o Paulinho Ô, Paulinho Você que me chamou? Eu não gosto desse cara Eu não Ih, calma aí Paulinho não tá conseguindo ver Por causa do óculos Ó, seguinte Fui eu que te chamei, azulzinho A gente vai fazer uma batalha hoje De gênio do bem Não vou Verso gênio do mal Eu também não vou não Com ele não Não vou, não vou É uma batalha É o cara que eu falei que eu não gostava É ele Mano, vocês vão brigar entre si Vão poder ver quem tem o poder mais forte Ô, Paulinho Você tá bem aí, Paulinho? Pera aí Quem tem o poder mais forte Você acha que eu vou Eu tô inventando ele aqui, dona Mano O Paulinho vai ter uma briga Esse cara é mais todo que eu lá Vai ter uma briga Mano, vai ter uma briga hoje Vai ter uma briga Ó, fala o seguinte, galera Se vocês querem mais vídeos de gênio Deixa muito like aí embaixo E não esquece De se inscrever no meu canal aí Pra gente tá batendo Onde você é um inscrito Vai demorar Porém, eu quero que Olha, eles tão brigando Tão brigando Meu Deus do céu Paulinho que tá conhecendo Eu tô indo Você tá no meio Mano, eu tô lá Faz um pedido pro seu gênio Vai, você que puxou primeiro Faz um pedido Faz um pedido Tá bom Por favor, gênio Deixa eu tirar esse óculos É o meu único pedido Claro Coloca esse aqui Então no lugar dele Meu Deus, Paulinho Por que você pediu, velho? Não, é melhor É melhor Nossa, ficou melhor mesmo Ficou melhor mesmo Continua assim, meu Sua cara é meio estragada Mano, eu vou aproveitar Que eu estou com o meu gênio Muito bem aqui Olá, gênio Você está muito cheiroso Hoje está bonito demais Sua barra está reluzente Muito obrigado Muito obrigado Não força a barra Já tô sentindo a caatinga Não tomou banho, né? É dele, é dele Não força a barra, né? É dele, é dele Vem pra cá, roxinho Vem pra cá Olha só Já que eles estão ali Tudo mais Eu quero ficar poderoso, cara Eu vou esfregar minha lâmpada aqui E vou pedir um pack de diamante Vai 3, 2, 1 Esfregando, esfregando, esfregando Esfregando, esfregando Diamante Você quer ficar poderoso, doutor Sai fora, Paulinho Fica olhando de fora aí Ó, bate nele não Puxa Tá vendo? Tá vendo? Você é do mal Olha, tá vendo? Eles têm amizade Não é não Tá vendo? Olha Vamos fazer amizade aqui então Só que do mal Tá Eu posso usar nele? Talvez Ele também pode O que estão fazendo? O que estão fazendo? Tem que ficar ligeiro, gente Tem que proteger aqui Pode ficar tranquilo Qualquer coisa que ele tentar fazer Eu já tenho uma cartada na manga Olha Ô, Paulinho Agora que eu já fiz o meu desejo Você tem que fazer o seu, mano Você tem que continuar Ô, seu pilantra Foi mal Eu juro que eu tentei dropar Foi mal Eu vou ajudar a quebrar Boa Vai, Paulinho Faz o seu desejo Eu quero ver O que você vai pedir pro seu gênio Vamos ver se vai ter capacidade Vamos ver Tá, gênio Já que ele vai ficar forte Eu preciso tancar, entendeu? Caso ele queira me matar Então, por favor, gênio Vou tirar a lâmpada E eu quero maçã dourada Maçã dourada Ele pediu, gênio Maçã dourada Ai, meu Deus Tá, vai, vamos ver Calma Tá com corante Tá com corante Tá com corante Come ela, Paulinho Talvez deve dar efeito Vai, 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 Paulinho Vai, come Pelo menos tava boa Aqui, tava agradável Pelo menos Pelo menos não tem uma larva Seria uma maçã desse estilo Que você queria? Meu Deus Ai, veio até pra mim Fábio Dona aí Eu não quero isso aqui não Não, Paulinho Eu vou te ensinar Como que é o gênio do bem Gênio do bem Por favor, meu querido Eu preciso de maçãs encantadas Pedir pra ele ir embora Posso não? Eu acho que Zé Pede, por favor Por favor Não aguento mais ficar perto dele Tá, você vai me ajudar Você vai me ajudar Eu ajudo, eu ajudo Não, não, não Gênio, gênio, gênio Não pode, não pode Me libera, me libera Não pode, não pode Gênio, por favor, vai embora É, Paulinho Ele é o gênio do mal Agora você chama ele Você sabe como que é o gênio do mal Você sabe Olha, eu vou fazer o seguinte Já que você venceu o pedido Eu quero fazer Olha, eu tô vendo ele vermelho Ali e tudo mais Nossa, Paulinho Cuidado Paulinho, cuidado Vou pago Paulinho, ele vai te puxar Ele vai te puxar de novo Meu, cuidado Eu tô vendo você vermelho Aqui e tudo mais Tá me dando, mano Um tique Eu quero virar Um mago de fogo, gênio Olha, eu vou esfregar aqui 3, 2, 1 Eu quero virar um mago de fogo Agora eu vou te dar o poder Você vai ficar o Harry Potter Caramba, mano Todo o seu poder Moleque, esse mago aqui Ô, Paulinho Eu acho que você escolheu errado, hein, Paulinho Olha aqui, olha aqui, Paulinho Ah, virou mago de fogo Errado? Eu acho que já tava bem óbvio Uuuu Joga aí, não Joga aí, não Eu te falei, meu irmão Não serve pra nada São poderes meus Que isso? Eu criei uma fênix de fogo Cuidado, Paulinho A fênix de fogo tá aí perto Cuidado, ela é poderosa Eu tô percebendo Ah não, ah não, ah não, velho Nossa Nossa, muito poder Caramba, é muito poder, mago Ô, gênio Que isso? Meu Deus, galera Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Paulinho Nossa Mano, tem poderes que eu não faço nem ideia, galera Mano, eu criei um arco de fogo Paulinho, ó Morre, Paulinho Ah, peraí Eu já tô tudo ferrado O cara já Vou ajudar ele uma vez Só pelo menos Pronto Cadê, cadê, cadê Eu quero ver Nossa, que ajuda Que ajuda boa Que ajuda, hein Valeu Deixando na mira Top, top Gênio, gênio Eu preciso que faça chover Para não causar incêndio Aqui na floresta Pelo amor de Deus É só isso, cê quer? É só isso, gênio É isso que eu peço Chuva ou passar o fogo Depois pode tirar a chuva Meu Deus, chuva tá forte aqui, gênio Pelo amor de Deus Cuidado Todo fogo será sanado Em poucos segundos E olha o que acontece Caraca É o melhor gênio Me dá um abraço, gênio Tudo limpo Caramba, esse gênio Opa, Paulinho Chegou a sua hora de pedir desejo, filho Eita, poxa Olha o desejo Eu nem pedi Eu nem pedi Vai pra água, vai pra água Não, meu pedido É, tem um gênio igual o seu É esse meu pedido É, cê tem um gênio igual o meu ali, ó Tem um gênio que faz desejo também Ele não é azul Ele não é azul Aqui, ó Igualzinho o dele Toma aí o presente Caramba, a gente deu um presente, Paulinho Usa aí, vamos ver Vamos ver esse presente Mas que que é isso? Olha, dona, não tô conseguindo andar bem direito não, mano Ele deu uma aí, viu Pro Paulinho colocar nas costas, galera E ele não conseguiu andar Pula, Paulinho, pra você ver, pula Olha, ele não consegue pular direito Porque tá muito pesado Mano Esse foi esse pedido? Cê poderia me dar Eu nem pedi nada? Ixi, o cara que tá me entregando as coisas É à toa aí, sozinho Qual foi? Ô, Paulinho, vamos fazer o seguinte, mano Vamos tirar uma batalha E vamos ver qual o gênio Que vai dar os poderes mais Tipo assim, bala É isso, Donatello Pera aí Ele vai me matar Ele vai me matar Ué, Paulinho É o gênio que você escolheu ali, mano Você que escolheu E você escolheu primeiro ainda Mas faz um desejo aí, Paulinho Vamos ver Qual é um desejo épico Pra você ganhar muito poder Mano Mano, eu vou ser... Você é um bruxo, né? Eu sou um bruxo Eu quero virar um bruxo de gelo, então Toma aqui seu poder de gelo Caramba, uma TNT de gelo Caramba, Paulinho Uma TNT de gelo, véi Caraca Vai congelar tudo aqui Top Que poder, hein? Que poder, hein? Que poderzão, hein? Eu te falei Não confia nele que ele é pilantra Que top, hein? Olha Mano Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir um... Vou fazer, ó Pra acabar aqui com o negócio Ô, gênio, por favor Você que conhece mais de poderes e tudo mais Não vem nem na minha mente Eu quero um poder imensurável Que eu consigo acabar com tudo Em questão de segundos Em questão de estralares de dedos Vai 3, 2, 1 Ó, rodando, rodando Tu tá assistindo um filme, né? Por quê? Tô ligado Então, ó Só coloca essa injeção Você não tem medo de agulha, né? Agulha... Tá, pera É injeção? Isso aqui tem um DNA aqui dentro Pode colocar Fica tranquilo Ai, coloquei Nossa Aumentou E agora, toma isso daqui agora Só pra você ter poder Sai, Paulinho Mano É a manopla do infinito Paulinho do céu É do cara roxo lá É do cara roxo Não sei o nome Mano Parece você Paulinho do céu Mano Paulinho Caraca Eu tô, tipo assim Com a manopla do infinito, galera Sem ter noção Isso aqui, ó Eu consigo criar um portal Ó, eu vou criar aqui pra... Não dou não, dou não, dou não Paulinho Mano Que que foi, cara? Dá uma moral aqui Dá uma moral aqui O que que foi? Elimina ele pra mim Ah... É... Se eu pedir uma ordem? A minha audição é aguçada Eu consigo escutar tudo É verdade Será que se eu pedir Pra o meu gene Eliminar o seu gene Ele consegue? Ele pode tentar? Eu quero Eu adoraria ver Na verdade Eu também Eu adoraria muito Eu adoraria ver Uma batalha de gene do mal Verso gene do bem Faz o seguinte, mano Ó, é... Ó, pede pro seu gene Ficar equipado Que eu vou pedir pro meu Se equipar também, beleza? Não, melhor que nisso Mas aí ele vai equipar mesmo, Adoni Vou dar um presente Pro meu inimigo aqui, ó Um presente pra você Uma tartaruguinha Uma tartaruguinha Ó, gênio Eu posso dar um presente Pro meu inimigo também? Claro, com certeza Se ele te deu Eu também tenho o favor Ele sumiu O que é isso? É É um poder que eu tenho, né? O que que ela faz? Pariu! Mano, por que que você... Era uma TNT, mano Que capaz... Ele voltou Ele voltou, gênio Olha aqui Ele tá aqui, mano Eu só mandei ele pra um pouco de longe Só pra ele sentir um pouco Do poder que eu tenho Meu Deus E o meu portal tá aberto Ninguém entra nesse portal aqui, não Pelo amor de Deus, galera Não sei pra onde que vai Cuidado, cuidado Nossa, cuidado É Meu Deus Cuidado Olha, eu tento te jogar Mano Eu vi aí Ô, gênio Fala o seguinte Eu quero que você Traz uma batalha com o gênio de mal Pegue, sei lá Pegue uma armadura Ó, toma Pega minha armadura aqui Usa aqui, ó Tó, tô Ó, gênio do bem Vem cá, o gênio do mal Na verdade Eu vou te fazer aqui também, ó Um full peitoral aqui de ferro Não, pera aí Deixa que eu falo com ele aqui Não, vou trollar ele Vou trollar ele Vai trollar ele Aham É, por favor É, gênio Você vai batalhar contra o gênio do bem E que você fique Pouco equipado Pouco equipado Mano, você vai deixar ele muito equipado Ó, top Agora o Dory também mata Eu esqueci que eu tô forte Foi mal, mano Foi mal Mano, ó Fechou então Vamos ver a batalha dos gênios Galera, quem que vai se matar Ó, você ficou bonito Enfim, você ficou bonito Ah, tá vendo? Eu tenho um poder aí imenso, né? E olha que tem pra mim aqui Ah, agora eu tô pouco equipado aqui, ó Beleza, beleza Vamos ver Ó, na hora que vocês estiverem pronto Pode começar a batalha Vai Todo mundo A qualquer momento Ah, a qualquer momento Pode ir, vai, pode ir Tão aí já preparado Vai, tá valendo Vamos ver o que vai ser o gênio mais forte Vai Vai Meu Deus Toma Caramba Vai Mano O gênio azul É o bem Sempre vence o mal, né, galera? Não tem nem o que falar, né? O Polen quer uma ajuda aí, ó Toma Caiu o meteoro do céu, mano Ah, pariu, se você quiser eu consigo fazer isso aqui, ó É, eu esqueci, tá? Eu consigo te puxar Foi mal, mano Top, mas olha o jeito que eu caio no negócio também Não, não dá pra... Galera, ele tem, tipo assim Como ele tem essa envio, ele fica muito pesado Olha aqui na hora que eu solto Ele cai, foi um barulhão, mano Meu Deus Ô, gênio, ó Eu vou te dar esse... Ô, mas só, roxinho O que foi? Eu só queria fazer uma pergunta, assim Eu sou bonzinho e tal Mas, né, assim Eu tô com sono, entendeu? É isso que eu ia te falar, mano, ó É, já que você finalizou Eita, o gênio Ele voltou Ele voltou Não é possível, não é possível Ah, não, eu nem aportei aqui Eu nem aportei aqui Ele voltou, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte Ô, gênio Eu vou te puxar de volta aqui Eu não vou nem fazer mais um pedido Porque já tá tranquilo pra mim Só Não, 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 por favor Antes deixa eu fazer uma coisa Faz um, faz um O último pedido O último pedido é que eu quero que você leve O gênio do mal Embora E prenda ele numa jaula Isso, meu querido Tudo bem, me leva agora Me leva agora Vai, vai, vai te botar Vai pros três, dois, um E entra aqui Vai, vai, vai Entra aí Foi Paulinho Mano Aí a gente tem que fazer isso de novo, Paulinho Nós temos que fazer uma parte de dois Tem, tem Aham, tem pra caramba Mano É porque, tipo, você pegou o gênio do mal Que ele só quer Para de puxar ele, Paulinho Peraí, eu não tô puxando, não Ai Meu Deus, ele vai aparecer E você vai ver Você vai ficar se arrependendo, velho Ó, caramba, galera Mano, eu tô com a bala pro infinito Agora eu tô totalmente poderoso Ó, galera Deixa muito like aí Que eu posso trazer uma parte de dois E tem outros, entendeu Tem outros gênios aí O gênio amarelo A gente vai descobrindo, fechou Então é isso, galera O vídeo já vai terminar por aqui Paulinho, morre de novo Que eu sou daquele jeito mesmo E eu vou entrar no portal Para deixar aqui, ó Tudo finalizado Galera, valeu, falou e foi Muito bem, galera Hoje estamos aqui com uma lâmpada Que tem um gênio dentro dela E ele vai tentar realizar Todos os nossos desejos E vai ser insano, galera Olha só Se eu esfregar a lâmpada aqui Em três, dois, um E apareça Gênio Meu Deus Ô, Gênio Ó, você vai ter que fazer Tudo pra gente, hein Você ouviu? Tudo Vou, nada Oxê Que gênio que é esse Meu Deus, galera Ó, deixa o like aí embaixo Que eu quero que vocês Detone de like Que eu vou trazer Uma nova edição aqui Se deixar mais de seis mil likes Beleza? Não esquece, galera De se inscrever no canal Para não perder Meio vídeo que nem esse E é nóis Bora pro vídeo Que o negócio tá zica do bairro Olha o que eu encontrei Você tem uma igual a minha Exatamente, Dona Eu encontrei nessa vila aqui, moço Nessa vila Ó, a minha foi no deserto Logo aqui perto Porém Você sabe a história que tem, né Sobre O que é isso aqui, na verdade? Isso aqui é um... É, mano Eu acho que isso aqui É uma lâmpada Que vem o gênio Eu creio que é Eu creio que é Lâmpada do gênio Paulinho, mas aí que tá A sua é do Paraguai A minha que é de verdade Ó, aí que tá Dando uma olhada Ó, aí que tá Vamos fazer o teste aqui Pra ver qual que é o original Aqui do negócio Vamos ver então, ó Vai Três, dois, um O gênio É... Meu Deus Quem que foi o tonto Que me chamou? Foi ele, foi ele Foi ele, cara Eu não tenho nada a ver com isso aí, não Sério Foi eu Foi você, esse Foi eu Com essa Que roupa que é essa? É... Cala lá Ele vai falar do meu estilo aqui Fala dele aqui Não, não, não É negativo Cara, não Ele não me chamou Ele não me chamou Eu não chamei Eu não chamei Só que quem me chamou Entendeu? Eu não chamei Mas é que tá Eu te chamei Você tem que fazer uns pedidos pra mim Certo? É, é É cortesia de quem me chama Opa Valeu Eu que te chamei Eu sou o seu líder Eu sou o seu líder Mano, o cara filantra É... Oxe Nunca mexa com o gênio Nunca mexa com o gênio Foi mal, o gênio foi mal Foi mal Eu peço desculpa, velho Desculpa, desculpa Agora vai ficar preso aí Fim Ó Seguinte Deu certo, Dani? Tá, deu certo Pera aí Então você é um gênio da lâmpada E a gente... Na verdade, você trabalha pra gente, né? É Eu não diria que eu sou um gênio, né? Eu sou um cara que mora nessa lâmpada aí Porque o cara logou pra mim, entendeu? Ah, o gênio então, o gênio É o gênio da lâmpada É o gênio da lâmpada É o gênio da lâmpada, eu sou também Pô, mas reza uma lenda, Paulinho Que fala que o gênio da lâmpada Ele tá meio que preso, né? A essa lâmpada, entendeu? E fala que ele é tipo muito otário De cair nesse negócio, entendeu? Nesse enfeitiço Que isso? Qual é tal? Qual é tal? Não, não, Paulinho Paulinho Toda vez tem que me lembrar da história Toda vez todo mundo tem que lembrar Todo mundo tem que lembrar Eu tô falando que é verdade Então é a primeira vez Não é a primeira vez que você foi chamado aqui? Já vou logo falando Se ficar enrolando muito Eu vou voltar Porque tem um banquete me esperando Tô com fome já, entendeu? Vai, Paulinho Vai, Paulinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá, tá O que a gente pode fazer? Zerar o Minecraft, talvez? Não sei Não, pede, sei lá Uma coisa melhor Paulinho do céu Mano, Paulinho Oi Eu quero O quê? Tem alguma dica? Pede uma namorada Que isso? Eu quero uma namorada Ele quer uma namorada, hein, rapaz Eu quero uma namorada, vai Ô, 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 cara de rosto Qual o seu nome? É, Donatello Mais conhecido como Lindo Maravilhoso Ô, Donatello Eu vou te falar uma coisa, né Esse amigo Eu acho que ele é meio doido, né Pedindo namorada Olha pra cara dele Nem um gênio consegue, né Nem um gênio Não, a gente pede um gênio Que é esculachado Não, peraí É que gênio que é esse aí Não, quer saber Eu quero Eu quero uma espada Eu quero uma espada Uma espada Ah, você quer uma espada? Paulinho, você tem que pedir De que material Se não ele pode dropar qualquer um Ó Perdeu um pedido Já queimou um pedido, tá Já queimou um pedido Perdeu um pedido Ai, meu Deus do céu Achei lá, achei lá, achei lá Tudo bem, tudo bem Agora é minha vez, né Eu até poderia ter dado a de diamo Mas ele falou uma espada Não, mas não custa, né Não custa Ele é um piloto Não, ele vai ver comigo aqui Calma aí Pega ele, pega ele Não é esfregado, não é esfregado Aqui, ó Uou, uou, uou Esfregando, esfregando, esfregadinho Esfregadinho Gênio Eu gostaria de estar no criativo Eu gostaria de voar que nem você E de fazer a mesma coisa que um gênio Porém não morando na lâmpada É isso que eu quero Eu quero ficar no criativo Uou, uou, uou Pronto, pode voar igual a mim Agora eu posso pegar tudo que eu quiser, Paulinho Toma Eu tô achando que você que é o gênio Ó, valeu, moço Tamo junto Pega aí, meu querido Caramba Eu vou zerar o Minecraft agora Numa boa É... É... Por que você tá me puxando até você aí, gênio? Que negócio que é esse? Que isso? Você não falou o tempo que você queria ficar, né Já acabou É verdade, Paulinho Que raiva, ele é uma inteligente Não, não falou Não falou o tempo Ele tem que ser mais inteligente Ele tem que ser mais inteligente Tá, ó Peraí, peraí aqui, ó Aí valeu Nossa, eu dropei três pra mais Valeu, valeu, valeu Boa, boa Tá Então Eu tenho quantos mais desejos? Só pra saber Ó Se for contar Ao fio da miada aí, né Se só tinha mais um Você pediu ao namorado, é impossível O outro fez espada Mas eu vou te dar A chance Tem mais dois Mano, não, pera Paulinho, calma, mano Faz com consciência Olha só Já sei que você pode pedir, Paulinho Eu acho que eu sei também, Dona Fala pra mim Só pra mim saber Se eu vou bater com a tua ideia Pera, pera, pera O seguinte aí Não pode ter dica não, parceiro Você pede Ou você não pede Relaxa Eu vou representar Eu vou representar Representa, representa Se liga Ele falou que cada um de nós tem basicamente mais dois, né Mais dois pedidos Então, o meu desejo é você servir a gente até a gente quiser Uhul Era o que eu ia falar Era o que eu ia falar Era o que eu ia falar Toma aí uma maçãzinha aí Vamos comer Vamos 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 Que isso Oxi Oxi Ah, velho Já que eu vou servir Pelo menos tomo um gelo também, né Não, tá 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 É o mínimo É o mínimo Mano, mas você jogou demais, Paulinho Agora ele vai poder ficar com a gente até a gente enjoar, entendeu? Porém Aí que tá, gênio, ó O Paulinho recentemente, ele tava fazendo algumas trapaças comigo, entendeu? Eu tava jogando Minecraft e ele tava fazendo umas trapaças comigo Ele tava Sabe o que ele tá fazendo? Ele colocou mod de... Né? De buraco negro Então, gênio, eu quero que você jogue um buraco negro no Paulinho Vai, joga um buraco negro nele, vai Você quer um buraco negro no Paulinho mesmo? Eu quero, pode ir lá, vai Mas quem é o Paulinho? Só pra eu saber É o de azul lá De roxo É ele, é ele É o de roxo ou de azul? Não, não, é ele, é ele É ele, é ele Mas é da mesma cor, é, é da mesma cor É, ele tem azul também Vai, 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 vai Vai É, é assim Funcionou, mano Paulinho, você tá morrendo logo no buraco negro, galera Ele voltou, ele voltou Vai, Paulinho, pode fazer Eu voltei Eu voltei, eu voltei, eu voltei Antes de você fazer outro pedido Eu, como sou o gênio aqui Eu já vou logo falar Não aceito fazer pedido à noite, entendeu? Então, num toque de mágica Vai ficar de manhã Opa Eu tô gostando desse Caramba Dá um beijo aí lá, Paulinho Dá um beijo por nós Vai, dá Não, não, pera aí Se chegar perto, vai de novo, hein É minha vez E eu posso fazer o pedido mal aqui De fazer você beijar ele Então, e aí? Oxe, calma lá Pera lá, pera lá, pera lá Ô, Gênio, isso daí vai afetar nós dois Você me ama Não, mas eu não vou fazer não Relaxa, relaxa É, mas... É só pra colocar medo Se ele pedir, eu vou ser obrigado a fazer, entendeu? Ah, já era Eu tô achando que esse gênio quer beijar Não, não, ele foi... Ele ficou doido Ele foi o doce comigo, Gênio Eu quero que você jogue o martelo na cabeça dele É isso Oxe, calma lá, Gênio Pelo amor de Deus, Gênio Eu tenho pavor de mar... Opa, Linho Pelo amor de Deus, eu tenho pavor de mar... Calma É, você me jogou o moleque negro Eu já vou logo falar que vocês são os mais patetas que eu já vi, viu? Por quê? Por quê? Oxe Por quê? Porque sim Caramba Tá, é, eu acho que nunca é o meu martelo Tá, eu já fui ao seu desejo, né, Paulinho? Já era? Ah, não foi Já era Valeu, o Gênio, ele não consegue... Caraca Ele acertou em mim Pega ele, pega ele, martelo Pega ele Ai, Paulinho, que isso? É o meu pedido É o meu pedido Nice, filhão Que isso, cara? Cara, o que é isso? Pilantra, pilantra Eu vou morrer, eu vou morrer, pilantra Eu vou morrer Sai fora, cara Tá bom, Gênio, tá bom, Gênio, tá bom Tá bom, Gênio, já acabou Já pode parar? Porque se for, eu vou ficar o dia inteiro jogando martelo Tá bom, tá bom Pera aí Ó, uma coisa que eu tô vendo, Paulinho É que ele tá usando meio que um bastão de mágico pra fazer esses poderes, né? Seguinte Ô, você tem um ponto? Gênio, eu estou... Eu tô vendo, eu tô vendo, filho Ó, eu quero virar um mago de fogo Eu quero virar um mago de fogo Vai, me transforme E um mago de fogo Transforma Agora Não, agora Ele tá achando... Ó, o cara de azul, ele tá achando que é na hora que ele quer, né? Mas ele esqueceu o que eu que... É, Dano, você se vê ou agora, hein, moço? Tá, mas... Deixa eu só fazer um teste aqui Você quer virar um mago de gelo? Eu falei de fogo... Você tá surdo? Eu acho que você morando aqui na lâmpada, você acabou ficando um pouco surdo, né? Mas é de fogo Ah, então você quer isso aqui? Você quer poder? Caraca! Caraca, como é que eu bravo? Vai, pede logo, recebe logo Tu pode ver o que eu quero fazer Uh, uh, uh Uh, velho Falem, falem, falem Fica ligeiro Ah, velho, peraí Ó, vou ter que comer a minha maçã, velho Vou ter que comer a minha maçã Ô, ô, Gênio Por favor, aqui, ó Eu preciso de um desejo aqui, ó Passa na mão aqui na... Opa, fala, fala, fala Já que ele é o... Eu quero alterar ele Porque ele tá pilantra comigo E eu preciso me transformar em um... Em um mago de gelo, de gelo Tem como, por favor? Tu quer a varinha do mago De gelo Pega, pega na vara do mago Vai, joga na vara pra ele logo, mago Vai, vai, Gênio Vai, Gênio Você que pegou a varinha do mago primeiro Sai fora, cara Eu quero do gelo Sai fora, cara Isso aí, exatamente, exatamente Você quer saber aqui mesmo? Sai fora, cara Sai fora Eu quero ver agora a briga, hein Toma, briga aí Toma, briga aí Eu pedi dar uma ordem Nossa, ele rebatiou Ele jogou a minha bola de fogo de volta, Gênio Toma Ah, velho Que isso? Que isso, Gênio? Gênio Gênio maravulico Eu quero brincar também, rapaz Que isso? Mano, eu morri Eu morri pra isso, véi Mano, Paulina Não, não vale Não vale O Gênio tá jogando pra você Ô, Gênio Que patatagem é essa? Ô, Gênio Eu só estou participando da brincadeira Exatamente Toma Você acha que vai ficar assim, né? Você é o cabeçudo Você é o cabeçudo Vem pra cá Você é o narigudo Joga fogo nele Toma Mano, como assim? Como assim? Não, não, não Pera aí, pera aí Eu vou acelerar Eu tô lento aqui agora Eu tô lento até Seguinte Eu sou o mato mais forte Eu sou o mato mais forte Não, não Calma lá, calma lá Eu vou Olha o que eu tô fazendo aqui Eu tô Isso Obrigado, Gênio Eu tava com a lâmpada na mão Por isso que ele me puxou Seguinte Gênio Eu tenho agora Pode matar ele agora Aproveita Tô tendo a chance Verdade, verdade Eu não vou fazer isso Porque você vai fazer isso por mim, Gênio Você que vai sujar essas mãos, entendeu? Gênio Pode falar Eu quero que você jogue alguma magia nele Pode ser Você pode escolher qualquer magia Alguma que você ache que vai fazer ele morrer lentamente Vai, 3, 2, 1 e... Bum Caraca Que que foi isso Isso aí por acaso era bapho de dragão do Ender Calma, eu tenho mais uma Sai de perto É agora Meu Deus Meu Deus, que é isso Esqueletos, esqueletos Tô vindo atrás de mim Era pra ir por outro jeito aí, cara Ó, queria falar nada não Mas você já fez seu pedido, hein, Doni Nada me... Olha, eu posso fazer o meu já, né? Ai, é verdade, cara Que ódio Esse gênio tá trabalhando errado aí Gênio Pera aí, gênio Gênio, pera aí, gênio O pedido dele não foi realizado ainda Boa Valeu, gênio Valeu, gênio Beleza, né? Aí é eu que me ferro, né? Beleza, beleza Ai, morri Mano Ai, que difícil, mano É muito difícil, mano Controlar o gênio, Doni Ó, se ficar a noite mais uma vez Eu vou embora E não vai ter mais poder nenhum, entendeu? Ai, ó Seus esqueletos aqui Ô, Paulinho Volta aqui pra me ajudar aqui, velho Os esqueletos ele tá matando, velho Tô voltando, mano Tô voltando, ó Eu tive uma ideia aqui, Doni Já que ele falou esse negócio de noite aí E a gente tá meio fraco Tá morrendo fácil Gênio Por favor Tô esfregando aqui a lâmpada Estragando a lâmpada aqui Estragando a lâmpada aqui Estragando a lâmpada Cuidado, ó Fiz um círculo de fogo aqui, rapaz Ih, rapaz Você vai queimar o pé aí, filho Ó, ó, ó Gênio Eu quero me transformar em um herói E o herói que eu quero é o Iron Man Será que tem como? Ele quer... Você quer virar o Iron Man? Ai, ele quer virar o Iron Man? Que bonitão, né? Quer virar o Tony Strike Pra conquistar as menininhas Olha É Fica rico, filho Fica rico, é Top Opa Seu desejo é uma ordem Eu não acredito Esse gene é incrível, Doni Esse gene é incrível, Doni Ele tá com armadura em um mente Toma Paulinho, eu te odeio, cara Eu te odeio Nossa Ô, 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 Gênio Por favor Ah, isso Nossa, Gênio Ô, Gênio Eu te amo, velho Aí, Paulinho Já que você escolheu o Iron Man Eu quero a manopla de Thanos, Gênio Eu vou até dar uma esfregada aqui, ó Blub, blub, blub Ah, lá Ó, ó, pera, pera, pera O cara tem que apelar, né? Eu não terminei a manopla de Thanos Com todas as suas joias, tá? Não me passe pra trás, Gênio Não me passe pra trás, Gênio Foi ligeiro Eu pensei na manopla do infinito Paulinho, eu acho que... Você quer brincar comigo? Pera aí Nossa Eu cliquei sem querer na manopla E deixei de noite É, ficou de noite Chegou o meu momento Eu acho que, né? Tchau para todos Meu Deus Eu não tenho... E agora? Ele foi embora Paulinho, eu acho que... É, eu acho que ele vai ter que deixar pra uma próxima Mano Brincou de noite Que isso, Paulinho Vou fazer um fogo pra nós aqui, ó Pera aí, ó Fiz um fogo pra nós Ó, e eu vou te falar, Paulinho Que o Donizinho aqui, ó Domina Eu posso criar até... Que isso? Ai, eu tô criando um zumbi que me bate Que isso aqui, Fih? Ai, que isso? Eu tô achando que você não tá sabendo usar Isso é muito melhor, hein, moço Você acha? Ó, deixa eu ver os poderes que tem aqui de novo Eita, poderes aqui Ai, pera aí Não testa em mim, não Mano, meu Deus Eu tenho vários poderes Sem contar que eu consigo meio que... É, é Legal O que que você consegue? Fazer isso daqui, ó Ai, não, não, pera aí Ah, mas é que tá Aí que tá Solta aí aí pra você ver Solta aí Paulinho, seu piloto Volta aqui, véi Mano Eu vou te deixar você aí, moço Insano, ó Paulinho, eu adorei Tem que fazer mais uma vez, galera Isso daqui Porém, com dois gênios, mano Um gênio meu e um gênio do Paulinho Você acha que dá certo, Paulinho? Caraca, eu acho que vai ser uma boa ideia, hein, Doni Imagina Batalha de gênios Pra ver qual que é mais forte Caraca, vai ser insano, galera Ó, eu vou até fazer o seguinte, Paulinho Eu vou usar o extra light de dedos aqui Da manopla do Thanos E vou deixar tudo Tudo sendo destruído Com... Ó, um piscar de zóio vai te destruir, galera Já era, Paulinho Já era, fi Já era Mano, é nóis, Paulinho